Duas mulheres morreram nesta terça-feira na cidade de Ashkelon, no sul de Israel, pelo impacto de projéteis disparados desde Gaza. São as primeiras mortes no território israelense desde o início da escalada de violência. As vítimas estavam em um edifício antigo sem abrigo aéreo. Elas chegaram a ser resgatadas dos escombros, mas não resistiram. Até agora, 26 palestinos, incluindo nove crianças, e as duas mulheres em Israel foram mortas em uma das piores escaladas de violência desde 2019. A autoria deste ataque foi reivindicada pelas brigadas Al-Qaçã, o braço armado do Hamas, que afirmaram ter lançado 137 projéteis em poucos minutos.